Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é a Olimp Você está no LPM Play E se liga só galera, com mais um vídeo de Identity, é isso mesmo garoto espertinho Vamos nessa aqui jogando agora galera De ferinha hein meu Jogando agora de garoto espertinho galera Agora não somos o vilão mano Vamos nessa aqui, deixa eu ver se está gravando aqui A gente não é o vilão Agora a gente é um dos mocinhos, deixa eu ver se está certinho Vamos nessa aqui, vamos ver se vai dar merda hein Vamos ver se vai dar merda Cadê o pessoal, cadê o pessoal Agora lagou, agora trolou, lagou trolou Será que o cara está aqui mané Mas tá lagado hein mano Minhas pernas são sozinhas Tô lá no final do mapa também nessa merda Vamos ver Ai trolou, não posso pular aqui Dá pra ajudar, dá pra ajudar Agora vai ser rapidão hein Agora vai dar merda hein mano, agora o cara vai vir hein Ae, deu bom, deu bom, vaza, vaza, vaza Vaza agora mano, vaza Vaza agora mano O pessoal tá Tá abrindo o bagulho na onde será mano E se eu será que está na onde O maluco que está de vir não está moscando, se pai Não devem estar em algum lugar, fazendo algo Na verdade tinha que mostrar a localização dos outros Que que é isso? Dos outros players pô Nem era pra ser assim Não era pra ser assim Não era pra ser assim Quem é um buraco maior? Patrick ou Burton? Os dias mais felizes da sua vida? Tudo bem. O que é isso? Pode ser. Talvez o atingir as pessoas vão ficar. Ah! Ae, 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 chega geral. Meu Deus! Vai, 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 vai. Ae, 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 chega geral. Olha aí, olha aí, para ver se o cara está vindo, mano. Isso. Está de boa, está de boa. Se padar, hein. Se padar, hein. Aê, molecote. Vai, 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 vai. Vaza, porra. Corre, viado. Nossa, vai ter que ativar o bagulho ainda ali. Sai, caramba. Está aqui. Ixi, o capeta está aqui. Caraca, mano. Mano, você está jogando, parece aquele bagulho ali, mano. Ah, pessoal, você tinha que abrir outro bagulho, o cara estava lá, mano. Espero que o outro cara não está vindo junto comigo, mano. Senão, ele vai chamar a atenção do lado fera, mano. Lá do vilão, mano. Ele vai chamar a atenção, mano. Bora lá, vaga. Ah, abriram o bagulho lá do outro lado, capeta. Abriram do outro lado lá, se pá. Não conseguiu vazar já. De boa, de boa. O cara está aqui, João. Oh, yeah. Logo que ganhei. Oh, yeah. Ah, geral, mano, geral escapou já. Só faltava eu escapar. Nossa, mano. Deixa eu ver se eu entendi. Geral escapou. Mano, como que eu só fiquei com seis mil e poucos pontos sem que eu estava ajudando ali? Nossa, eu acho que aconteceu isso aí, mano. Eu acho que o que aconteceu. O maluquinho ficou perdido, o vilão. Aí, geral, geral, saiu pelaquela parte que a gente tinha aberto lá, mano. Foi isso que aconteceu, mano. Geral saiu. Por que que eu não consigo culpar, mano? Pra level 1. Nossa, eu joguei acho umas três vezes. Mais de três vezes. Como que eu não estou level 0 ainda, mano? Parece que não está nem aumentando a experiência, pô. Ou é assim, ó. A experiência de vilão é uma coisa. Outra experiência é outra. Caramba, mano. Tá maluco. Olha os caras no lobby ali, chamando ali pra jogar ali. Holy shit. Isso aqui é as mensagens que vêm propriamente do jogo, né, galera? Persona level, ó. 16. Esse daqui aparece meio 0 aqui? Que shit, hein, mano? Nossa, então o maluquinho tava de vilão moscou demais, meu céu. Louco, mano. Matou ninguém, mano. O cara tava moscou. É, mas naquela hora ele tinha aparecido ali, né? Naquela hora vocês viram ali que... Teve uma hora que deu um barulhinho ali. Ele tava por ali, o cara. Esses outros personagens, como é que faz pra comprar eles? Talvez eu devia escrever uma letra amanhã. Deixa eu ver, Getty Character. Ah, aí você tem que comprar, né, mano? Ah, é óbvio, né? É óbvio, né? Nossa, aqui tem uma boba de ilusão. Que que é isso aqui? O fogo que eu joguei em inglês, mano. Tinha que ser português esse jogo aqui, mano. Ia ficar mais da hora, mano. Nossa, deve ter uns personagens que é mal opê, hein, mano? Na moral, hein, mano? Olha, tem até... Ah, nossa, tem até outros caras aqui. Aonde fica os vilões, mano? Esse aqui, o survival pro filho? Ixi, agora bugou geral. Deixa eu ver a Hunter aqui, né? Hunter só tem cinco, né? Tá, peraí, o tamanho do... Eita ferro, esse doente! Eita ferro, mano. Caraca, mano. Ah, esse aqui é o que já vem, né? Olha esse doente, mano. Como é que faz pra pegar ele? Nossa, 4.500. Deve demorar pra abrir ele, hein? Você é louco? Então é isso, hein, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu e... Falou! Tamo junto aí, galerinha! Aasha'i... Obrigado.